Amor meu, como você tá hoje, tá bem, tá linda, tá fantástica, maravilhosa, tá poderosa, gostosa, Diz pra mim, vai, como você se sente, espero que muito bem, amor meu, não vejo a hora dos meus olhos, chegarem até os teus lindos olhos, E eu poder, te dizer, do fundo do meu coração, tudo aquilo que trago em meu peito, ah, minha fabulosa mulher, Te amo tanto, sabia, tudo que eu mais quero na vida, é poder acordar de manhã, te levar aquele café gostoso na cama, Te beijar toda, ainda de pijama, ah, talvez fazer um amor gostoso, ah, tudo é possível, por isso eu não vejo a hora minha vida, Minha doce dama, de te amar, sem limites, sem pensar no porvir no amanhã, apenas no momento, Eu, minha linda, eu sofro tanto por não saber ainda, quantos caminhos teremos que trilhar até chegarmos, A esse sublime momento, de um beijo, pela manhã, em qualquer hora, ah, do toque, do carinho, de tudo, meu bem, Vivo aqui, nessa minha pacata cidade, cercada por serras, Um verde visceral, os pássaros, às vezes, gorjeiam em minha janela, Inclusive, eu aprendi a colocar grãozinhos de arroz, sabe, aqui no pé da janela, E às vezes, fico aqui no meu quarto, sem fazer nada, ou melhor, assistindo, TV, e os pássaros vêm, sentam, pousam, aliás, na janela, e acabam, sabe, trazendo aquela farra tão gostosa, Ah, meu bem, até viajei aqui agora, né, imaginando nós dois juntos, deitados ali, na minha cama, Eu te fazendo aquele carinho, você com a cabeça deitada sobre o meu peito, E a gente falando sobre as coisas da vida, por isso, meu denguinho, fico aqui mergulhado nesta solidão errante, Admirando os pássaros na janela, sem a tua graciosa e encantada presença, Sem você todinha pra mim, eu lamento, E assim os meus anseios acabam seguindo sozinhos, Com os ventos, Açoitando as minhas lembranças, E até as minhas saudades de você, Vivo navegando nesta tristeza, amor, Longe de ti, meus versos, Ecoam ao vento, Minhas mensagens, Sem teus doces ouvidos, Para que elas possam adentrar, E alcançar o teu coração, As mensagens ficam sem graça, Vãs mensagens, Por isso, Eu não vejo a hora, amor meu, A hora de, De que meus olhos, Encarem os teus lindos olhos, Minha linda, Maravilhosa, Pois assim, Ah, meu bem, Querer assim, Nesse caminho da vida, Do amor, Eu poderei realizar, Todos os teus desejos, De mulher, E saciar a minha fome, De você, Minha querida flor de primavera, Pois é, meu bem, Mesmo assim, Eu me conformo, Porque amor meu, Nós, Eu, Você, Sempre, Estamos juntos, Em pensamentos, Carichas, Carichas trocadas, Mesmo que virtualmente, Ah, Mesmo assim, Também são válidas, Tuas palavras, Tuas palavras, Que me encantam, Me atiçam, Também, Às vezes, Você é danadinha, Hein, Minha princesa linda, Minha mulher, Você é danadinha, Hein, Sapeca, Hum, Eu te amo tanto, Te amo, E vivo, Te amando, Te querendo, Te buscando, Em meus sonhos, Saiba, meu bem, Que mesmo aqui, Nesse ermo, Onde eu me encontro, Mesmo aqui, Neste momento, Eu espero a primavera florida, Chegar na minha vida, Trazendo, O encanto de seus beijos, Todos os seus beijos, Quero eles todos, Em mim, No meu corpo, Em tudo, Em todo canto, Assim como também, Quero te beijar toda, Meu bem, Juntos, Eu e você, Nas lembranças, Nas saudades, Desde as nossas roupas, Até as raízes, Do nosso bem querer, Juntos, Nós estaremos, Na primavera da vida, De flores, E de corpos, Suados, De dois amantes, Apaixonados, Que logo, Logo, Onde se, Completar, Minha linda, Minha doce, Borboletinha, Iremos, Ficar juntos, Até que, Possamos, Nos confundir, Eu e você, Ah, Coisa linda, De imaginar, Não é? Pensa, Minha querida, Que custaram, Tantas nuvens, Que levaram, Os ventos, Para que os nossos, Corações, Se encontrassem, Para que agora, Reparássemos, Que estamos, Separados, Mais ao mesmo tempo, Apaixonados, Eu e você, Minha, Princesa linda, Trelhamos, O caminho, Do amor, Da paixão, E da vontade, De ficarmos, Juntinhos, No entanto, Sem confundir, Sendo apenas, Um homem, Uma linda mulher, Por isso, Quando chegar, O nosso, Grandioso dia, Em nome, Desse, Amor, Gostoso, Que sentimos, Um pelo outro, Viveremos, O nosso, Sonho, De amor, Sublime, Sensual, Por que não? Não é mesmo? Picante, Gostoso, De corpo, E alma, Sorriremos, Juntos, Faremos amor, Juntos, Ai, Sussurros, Hum, Suspiros, Apaixonados, Eu sonho, Em te levar, Café, Na cama, Sim, Meu amor, E te ver, Só de pijama, Linda, Gostosa, Ah, Delícia, Te amo, Meu bem, Sou louco, Por você, E a você, Eu faço convite, Vem andar comigo, Vem caminhar comigo, E trilhar, Os caminhos do amor, Para que cheguemos juntos, Ao nosso, Sublime momento, O momento, O momento, Em que nossas bocas, Se encontrarão num beijo, E nesse beijo, Tudo vai acontecer de bom, Te amo, Meu amor, Receba todo o carinho, Do seu dengoso, Mineirinho, Apaixonado, Mais do que tudo, Mais do que tudo.